Só que essa opção não é algo que é padrão. Então agora, todo mundo vai deixar o iPhone devidamente configurado para poder fazer uma anotação rápida e dessa forma você não vai perder nada. Existem situações que a gente precisa fazer uma anotação e minha gente, é complexo, você tem que fazer todos esses passos. O iPhone está bloqueado, aí você precisa desbloquear o seu iPhone, vai atrás do aplicativo de notas e abre o aplicativo de notas e vai tocar no canto inferior direito para que você faça a sua nota, certo? Mas não precisa você fazer tudo isso. Se eu falar para vocês que com apenas um deslizar de dedo e um toque você já vai conseguir fazer tudo isso, inclusive com o seu iPhone bloqueado. Vocês vão acreditar em mim. Eu já vou demonstrar aqui para vocês, exatamente, olha. Vou travar o meu telefone, bloqueei a tela, acendi a minha tela, vou chamar a central de controle, vou tocar em cima desse símbolo. Olha o que acontece. E aí agora, todo mundo está acreditando? Eu fiz o que todo mundo estava pedindo, que é o quê, Marília? Você falou que com o deslizar de dedo, deslizei o dedo, toquei no símbolo e já apareceu aqui uma nota para que eu comece a digitar e dessa forma, depois que eu terminar, por exemplo, vou colocar aqui Entendendo o iPhone, escrevi o que eu queria, anotei, toco no canto superior direito em salvar e pronto. Já estou aqui com a minha nota salva. Marília, não. Cadê essa nota? Me mostra essa nota. Aí o que é que eu vou fazer? Vou abrir o aplicativo de notas e olha aqui a nota criada. Então, provei para vocês, só que essa opção não é algo que é padrão. Então agora, todo mundo vai deixar o iPhone devidamente configurado para poder fazer uma anotação rápida e dessa forma você não vai perder nada. E aqui vai mais aquele detalhe. Eu estou mostrando aqui algo complexo? Não. Estou mostrando algo que é super útil, só que são funcionalidades que ficam desativadas por padrão no iPhone. E às vezes, quando você conhece é o simples que faz toda a diferença e que a gente gosta de sempre passar aqui para vocês aquele simples que fica desativado, mas por a gente entender muito bem os nossos alunos e também porque a gente passa por essas situações, por que não ativar dessa forma? Todo mundo agora, então, preste atenção que eu vou mostrar como é que aquele botão vai aparecer para vocês também. O que é que eu vou fazer? Estou aqui na minha tela de início do meu iPhone com os meus aplicativos. Então, todo mundo vai tocar em cima desse símbolo dos ajustes e dentro dos ajustes, você vai deslizar lentamente até encontrar essa opção aqui, Central de Controle. Quando você tocar nessa opção, o que é que você vai procurar? Primeiro, você vai deslizar para baixo e você vai ver que existem dois blocos. O primeiro bloco, Controles Incluídos. Isso significa que tudo que estiver aqui nessa primeira parte já faz parte da minha Central de Controle. Por padrão, essa opção Nota Rápida, ela não fica aqui. Eu vou remover, que eu toquei em cima da bolinha vermelha e depois eu toquei na opção de Remover. E a Nota Rápida, se eu deslizar aqui para baixo, onde eu tenho esse segundo bloco, Mais Controles, eu consigo ver todas as opções que estão com esse símbolo verde, o símbolo de Mais, que eu posso tocar e colocar dentro da minha Central de Controle. E como vocês podem ver, eu tenho a Nota Rápida aqui embaixo. E é nessa opção que eu vou pedir para que vocês toquem. E assim que você fizer isso e deslizar o seu dedo para cima, o que é que você vai ver? Nota Rápida apareceu aqui. Então, vamos testar, né? Todo mundo junto comigo, depois que colocou lá nos ajustes a opção da Nota Rápida, o que é que você vai fazer? Abrir a sua Central de Controle. Como é que você abre a sua Central de Controle se o seu iPhone é um modelo de tela inteira? Você vai deslizar o seu dedo do canto superior direito para baixo. Vocês vão olhar para o símbolo da bateria que está no topo, lá em cima, no canto superior direito, e você vai deslizar o seu dedo bem aqui do lado mesmo da tela. Deslizou quem é que aparece? A Central de Controle. E então, eu toco em cima desse símbolo e assim, a minha nota foi aberta. É isso aí. E até aproveitando aqui a pergunta de Silva Papel Pão, porque ela perguntou bem assim, e agora como é que eu faço para mover essas notas rápidas para todas do iCloud? Recapitulando aqui, Nota Rápida não é uma anotação que você vai fazer bem completa, bem extensa, bem densa. Você não vai anotar uma receita, vamos dizer assim, em uma nota rápida. Em uma nota rápida, você vai anotar ali uma ideia rápida que você teve e não quer perder, ou alguma coisa que você queira fazer depois, certo? Algum filme que alguém indicou para você assistir. Essas coisas, sim. Sempre que você pensar em nota rápida, pense como se fosse um post-it. E se você acessar a central de controle, você vai ver que o próprio ícone da nota rápida é como se fosse um post-it. Então, você faz a anotação no post-it, cola. Faz a anotação no post-it, cola. Só que aqui é, você faz a anotação na nota rápida e vai estar lá na pasta Nota Rápida. Faz a anotação, vai estar lá. Então, Du, como é que a gente pode criar uma pasta? Você vai acessar a tela inicial do aplicativo de notas. Se você, por acaso, estiver nessa tela aí, onde tem todas as iCloud, veja que lá em cima tem escrito pastas para você voltar para a tela anterior. Então, você vai tocar em pastas para voltar para a tela anterior. Aí, estarão todas as notas que você já criou e também todas as pastas. Se para você não estiver aparecendo nenhuma nota, não estiver aparecendo a pasta Nota Rápida, então é porque você ainda não criou nenhuma nota rápida. Se por acaso já estiver aparecendo, então você vai tocar na pasta Notas Rápidas. Aí, depois que você tocar na pasta Notas Rápidas, você vai tocar na nota que você quer mover. E aí, depois, com a nota aberta, você vai tocar nos três pontinhos que fica lá no canto superior direito para você poder, depois, escolher qual é a pasta ou qual é a pasta que você vai querer colocar. E para isso, você vai tocar em Mover Nota. E aí, ele vai lhe dar a relação de todas as pastas que você já tiver criado aí no seu iPhone para você escolher para onde você deseja mover. É só você tocar no nome da pasta que você deseja. Certo? Certo.